É o Matrix que em princípio se deve fazer Depois de ter feito qualquer truque em que se utilizasse só uma ou duas cartas A carta é rasgada em quatro E então vamos tentar fazer o Matrix Portanto, dois guardanapos Que podemos tapar estes dois pedaços Ou estes dois Ou este e este assim Desta maneira Portanto Já se reconstruiu meia carta Vamos agora fazer a outra Portanto Já estão três quartos da carta E falta esta Portanto, a ideia é esta Mais ou menos a sequência não é esta Mas a ideia é esta Portanto Este é o Climax Portanto, a ideia é este carregador Com uma inteira Passa a velocidade Uma de um terço E outra meia carta Nesta posição Aqui postos na mesa Aqui assim se vejo O que é que vos vamos aprender? É uma dupla face Não, eu para acaso como não tinha que fazer dupla face Não, é Fiz um aro E juntei Há qualquer coisa aqui a mais Portanto, basicamente Eu como digo nem me lembro da sequência dos movimentos Mas basicamente a ideia, portanto É que O roubo é sempre feito antecipadamente Portanto, antes de mostrar a outra Já estava a fazer o roubo Portanto, quando diz que Pode tapar assim Faz logo o roubo da meia carta Já está roubada Ou pode tapar assim Portanto, ao vir para trás Deita fora O cantinho que lá está E descarrega o outro Na versão original Eles dizem que deve-se arrastar Deve-se arrastar até aqui E levantar nesta posição Portanto, na verdade O que caiu não foi este Mas sim o que estava aqui Por isso é que eles mandam pôr dois quatro do mesmo lado Portanto, agora põe a mão E, para mostrar este Põe-se à mão e faz a carga do outro Portanto, a carga já está feita Põe aquela metade E vai tapar Dizendo que também pode tapar assim Uma vez mais o pulgar descarrega E agora sim traz a mesma carga Torna a pôr Torna a mostrar Faz a carga do outro Põe E agora vai fazer o último O pulgar mais uma vez E empolga aquela Na altura em que chega aqui E esta faz o roubo E, portanto, acaba com a reconstrução da carga Corta A carga Na altura em que é feito Não tem Pensa que não tenha problema Porque Porque a partir do momento em que Caças a A carta Em que fazes a carga Dois bocadinhos Sim O efeito ganha Se for chegado mais rápido Sim Inclusive eu penso que se pode dizer Temos aqui Duas cartas Fazer a carga nesta altura Porque a carga é feita Se podem tapar assim Ou assim Ou assim Só que ao estar muito afastado Ao estar muito afastado Tens o problema aqui Com uma descarga Portanto Com uma descarga na rodada em efeito Ao fazes esta fase Tens uma distância grande A percorrer com a obra Só que se pode fazer Talvez utilizando Ordenapos dos outros maiores Que este é o ordenap mais pequeno Exato o outro ordenap Um bocadinho maior Que portanto Ao chegar aqui Dá-te uma cobertura maior Então e se fizer O arrasta até certo ponto Que já permita fazer O impulso Arrasta um bocadinho para trás E depois quando chega a esse ponto Faz o impulso e sobe Faça-me entender Portanto Põe lá o pedacinho Por favor Na parte avançada Como sugeriu O Carlos Agora Agora Vais desfazer da carta Do roubo Agora Quando vai Isso Agora para não ir até lá A ponta Quando vais fazer com o polegar Assim Afasta-se só Recua-se só Metade do espaço Até permitir Fazer o impulso Com o polegar Não é? Há um certo ponto Mas é que Chega aqui a este ponto Não posso Não posso puxá-lo Porque se a puxes mais para trás Aparece-me já aquela Faz mal até o Não mas já Mas já está a aparecer Sim 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 Já está a aparecer Então ainda fica mais Mais oculto A ideia é mesmo de parecer Sim 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 O impacto que ganha Mas não precisa ir até totalmente ao fundo O adaná Uma mão é Este Sim Sim É É Não É Nos primeiros parques É Í Í Í Í Í Í Obrigado. 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 Este é da Bílula, um bocado, foi pequeno. Este é da Bílula. Este é da Bílula. Exatamente, foi um bocado. Eu não vejo nada. Obrigado. As quatro cartas que são assinadas e elas são roubadas por um dos processos de empalgo que o Pedro, quatro cartas que ficam invertidas no baralho e que foram ensinadas por outras quatro, cujo processo não está bem explicado no livro, porque o livro na sua primeira edição teve algumas falhas de explicação ou recortes. Alguns parágrafos venham a ser verificados antes de ele começar a execução. Isto é um envelope que normalmente a pessoa não lhe traz no bolso. O espectador verifica que o envelope é um envelope normal. dá-se, no entanto, uma transposição da carta. A ideia é fácil, relativamente fácil, e está bem concebida, que é, ele tem, realmente todos os elementos são investidos, mas ele tem cartas de face dupla, várias cartas de face dupla, três ou quatro cartas de face dupla, e que, umas mais velhas, outras mais novas, e ele usa uma delas, aquela que se assemelha mais ao baralho que é emprestado pelo espectador. E, portanto, é essa carta de face dupla que ele vai forçar ao espectador. Diz ele que isto pode provocar algum pânico, porque a carta é forçada de face para cima. E, na descrição, o que ele diz é que, quando o espectador se aproxima, sei lá, de um leque para apontar, porque as cartas estão de face para cima, não há nenhuma justificação para o espectador pensar que existe qualquer truque. E, portanto, é mais fácil forçar nesta base do que forçar noutra circunstância. Portanto, a carta que é apontada pelo espectador é, depois, pedida para ser retirada para cima da mesa e, portanto, o espectador puxa com o dedo e ela fica com uma das faces para baixo. E é esta carta que ele, entretanto, pega no envelope, no tal envelope emprestado ou verificado, e que é, de imediato, molhado, para poder ser, depois, fechado rapidamente e para não haver qualquer flash da outra face da carta. E, portanto, sem levantar muito a carta, ele coloca, e inicia a colocá-la dentro do envelope, pede ao espectador para a fechar e, pronto, o envelope está realmente já selado. E ele limita-se a dar algumas voltas enquanto fala... Portanto, para a carteira ainda, uma das ideias de carregar era, depois de ter, aparentemente, deixado uma carta, portanto, o haste de pau, neste caso, dentro da carteira, depois de fazer qualquer outro movimento, dizendo, não se esqueçam que o haste de pau está realmente cá dentro. Portanto, nesta altura é que se fez, na verdade, o roubo do haste de pau ou qualquer outra carta, e, portanto, ao demonstrar que a carta está realmente cá dentro, é a altura em que a carta é introduzida. fechando a carteira e, depois, ao fazer qualquer outro movimento, abrir, portanto, do outro lado. E, portanto, a carta é idêntica. Este dedo puxa para fora, carrega aqui, isto, não se seguir, portanto, puxa para aqui, transferir para trás. É, às vezes, explicar mais lento é mais complicado. Mas é isto. E... o que é que é isto? É um termo de transferência, como efeito, e que utilizo vários empalmos. Portanto, a ideia é usar uma carta, um efeito só com uma carta. Um efeito! Portanto, é uma rotina com uma série de empalhos. Portanto, penso que é a original, a ideia é uma série de transferências, quando chega aqui há um falso depósito e ela fica em gambler, portanto é outro empalho que não falámos aqui, o gambler-pau, tem esta cobertura, portanto isto, ela cai há um falso depósito, vem por aqui isto e por aqui tirou. Agora é uma desaparição que também julgo que é uma ideia minha, não o empalho, claro, portanto é uma desaparição dividida, portanto pode estar numa mão como noutra. A ideia é isto e ela vem para Tenkai, portanto Tenkai, depois traz e agora esta amostragem, isto, portanto há aqui a cobertura, aqui, portanto, tirou Tenkai. Depois há uma transferência, portanto é este falso depósito, isto também julgo que é uma ideia original. Portanto, primeiro a condicionamos aqui, depois fazemos para Tenkai, portanto é um aumento para Tenkai, simulando que vai nesta mão, portanto Tenkai, por aqui de trás, isto, portanto isto, e depois temos então a transferência da carta, que vem para aqui, portanto, traz, portanto a ideia é isto, 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 pode-se quase abrir aqui estes dedos, e depois, esta camada de início. Ou para a carteira. Carteira, isto é o que eu fiz na Figueira, portanto eu na Figueira desaparecia, começava a tirar coisas dos bolsos, tirava a carteira, e tal, isto fica só logo. Lembras-te que é preciso transportar a carta da escolhida para cima, portanto a ideia é, normalmente, coloalizar as cartas. E portanto, estes dedos empurram na palavra? Sim, portanto a carta será esta, estes dedos empurram aqui, aqui. A aparência, será qualquer coisa de fazer isto? E a carta já vem para lá. É o mesmo sistema do baixo, não é? Ela vem aqui, há que empurrar aqui, e depois eu arrasto para alisar, ou para dar uma volta. Portanto, esta é a tal justificação posterior de lá. Para reforçar o trânsito da... Pois, e dissimula o... E a colunação em cima? É o mesmo sistema do empalmo. Esse é outro problema nos empalmos, que é o depósito. Às vezes é mais difícil depositar a carta do que empalmá-la. Não sabe, é o cabo... É porque é também alisado. Mas podes fazer qualquer coisa deste género e com o intuito de alisá-la, deposito-a. Sim. Devias estar numa posição natural. Não, é só para dar a ideia de cobertura de um empalmo. Portanto, eu faço aquele passo que fiz há pouco, portanto, isto, portanto... Exato, faço primeiro o condiciono, depois faço o falso depósito e depois faço esta cobertura. Portanto, agarrando na mão, o espectador, faço isto. Portanto, isto vai em dante de cobertura, aqui o espectador. Depois faço a transferência, portanto, desapareceu e agora é portas de abrir. E eu estou sempre a cobrir o empalmo, porque estou a assegurar. Portanto, tiro os três asos, ou os quatro asos e carrego, não é? Portanto, este tipo de cobertura, utilizando as mãos do espectador, parece uma ideia confiada, não é? E é natural. E natural, exato. Outra cobertura que se utiliza muito nos empalmos. Há outro empalmo que ali fizeram, também, que é este tipo de transferência, não é? Mas uma cobertura que se utiliza muito é a dar ao espectador as cartas e dizer... Maravilha. Maravilha. Portanto, é uma ideia para a naturalidade. Porque o grande problema é, se temos grandes pausas com a carta aqui, o que é que nós fazemos? Este é um problema, não é? Portanto, esta ideia de pôr aqui, ou o baralho, ou... O Camilo utiliza muito esta mão aqui. Enfim, depende das posições. O Tamariz utiliza muito esta posição, algo deste tipo. Enfim, de facto, temos que arranjar uma posição natural. Natural. Estas jameias, digo, gordo não. Costuras essas que ele deve fazer até antes, não está a fazer empalmos nenhum. Se que depois, quando fizer um empalmo, passa ainda mais naturalmente. Vai, vai condicionando. Está a uma possibilidade. É carteira para carteiras. Portanto, podia ser debatido logo à tarde nas carteiras. E dá ao mesmo tempo para fazer sem carteiras. No entanto, é um... Utiliza um empalmo. Que é aquele efeito... Portanto, retirar os jocas. Lembra-se, tá lá? Dá para cobrir uma carta aí, se é... E vai ter o jocas. Portanto, a ideia, basicamente, é... Baralhar, dar a... Mandar tocar numa carta, por exemplo, esta... E ver que carta é. Dar a carta a assinar. E dizer que vamos guardar a carta dentro do bolso. E deixar a carta assim. Depois, dar ao outro espectador, para indicar outra carta. Portanto, assinar também a carta. E colocar a carta no meio dos... Dos dois jocas. E, portanto, mostrar realmente que aqui temos um joker. A carta do segundo espectador e o outro joker. Que é, portanto, o 6. Deixar aqui. E dizer, portanto, nesta altura, dizer, portanto, aqui está o 6. E aqui, no meu bolso, nesta altura faz o empalmo, está a outra carta que é o 5. Nesta altura mostra que não, que aqui realmente está o 6. E que o 5 está aqui, o 5 inicial. Isto, portanto, dá para fazer isto. E eu, por vezes, quando, por qualquer motivo, levo um casaco em cima. Quando estou assim, prefiro fazer realmente no bolso. Quando levo casaco, para não estar a abrir o casaco, que é sempre a recitar abrir o casaco, se te levas uma carta em palmada, utilizes a carteira, a ímbar. Mas isso comentamos logo à tarde o mesmo truco, quando estivermos a ver coisas com carteiras. Que é uma carta que é escolhida, no qual você não joga. Neste caso, o 8 de 2. Coloque-se. Parte-se por aqui. E vamos, ao início, escolher mais uma carta e outra. Usar duas cartas e a minha carta que escolhemos, podemos deixar-a ali assim. Temos assim duas cartas diferentes aqui. Fazemos isto e ela passa aqui. E aqui usam um palmo que é o Dario. E aqui é assim. E vamos sentir. Portanto, é o gama mais de palmo. É o gama que depois de utilizar. Este é um dos empalmos mais fáceis de fazer. A cobertura é mais complicada. Já agora... O empalmo é só fazer um banco. Portanto, um banco e colocar aqui. E baralho. Portanto, a cobertura desta mão, há bocado vimos no Roberto de Job e ele fazia isto. Não pode ser. A mão tem que vir assim. Tem que cobrir este dedo aqui. Portanto, a ideia... Bem, importa-se de baralhar. Portanto, há aqui o empalmo, o gamblers. Depois acontece qualquer coisa e podemos ir ao bolso. Por exemplo, assim. Mesmo de ter a posição assim. Se estiver assim, não vai me dar. Como? Como? Agora o pormenor. Pode começar. Não, mas começa com o manual e põe só depois a ver em cima. Não. Para. Para mostrar. Para mostrar, pá. Mostra assim. Pode. Ah, portanto, explique tudo. Pode. Quer dizer, não é preciso fazer essa rotina. A rotina é só mostrar. Só o movimento. Só o movimento inicial e o movimento. Portanto, é o movimento. Sim, sim. Eu faço a rotina e no momento mostro. Não, eu acho nada. Pedro, acho que fazes assim. Neste outro jeito, vá. Sim, tens com isto aí levantas para prestar a cabela. Sim, sim, sim. Já encha lá. Então, pronto, já agora faço. Não, eu acho que fazes assim. Está certo? Está tudo baralhado? É claro que depois de ter baralhado, pode-se certificar que as cartas estão todas justificadas ao acaso. O teu signo é? Carneiro. Carneiro? Carneiro. Carneiro. É de abril. Março. Março. Que dia, pá? 22. É, pá. Erramos isto por uma semana, pá. O que é, que é de 28, é? 28. Não. Erramos a reunião aqui por uma semana. Ah, é, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Eu vou escrever aqui uma previsão. Ah, é verdade. Uma previsão, portanto, Março. E, ah, para que o cartão não possa ser trocado, aqui uma rubrica minha, pode ser aqui uma rubrica tua. Vais introduzir o cartão, mais ou menos pelo meio, a algores aqui, onde tu quiseres. Deixa-te influenciar pelo teu signo. Ao contrário, porque senão vais entre-te entre duas cartas. Assim. É, é, pode entrar por ali na carta. É o signo que está com dificuldade. Por aqui, podes ainda chegar ao outro lado, não? Vamos ver, de facto, está aqui um cartão que tem deste lado a minha assinatura e do outro a tua. Mas neste momento isso não é importante. O que é importante é que o cartão ficou entre duas cartas. Ora, se a minha previsão fosse que ficou entre duas cartas vermelhas, era uma coincidência. Mas não. Este cartão tem a tua assinatura rubrica, tem a minha rubrica, e dentro diz, vais colocar este cartão entre o 3 de ouros e o 3 de copas. Este número viu descrito, quer dizer, já o conhecia anteriormente, mas viu pela primeira vez descrito. De resto, já o tinha visto o Pedro executar várias vezes, ainda na Casa das Veiras, quando a associação era na Casa das Veiras. No entanto, a primeira vez que o vi descrito é num livro recente, suponho que é uma coisa antiga, mas viu descrito no livro de Ricardo Moliné, de banda desenhada, de toda a banda desenhada, Aprenda-O-Usted-La-Marca. É ver o cartão, pelo menos é na Augusta, não? A utilização do cartão de visita tem-se revelado, faço regularmente nos meus close-ups, porque tem-se revelado muito útil, porque as pessoas, mais uma vez, guardam o nosso cartão, com aquela previsão estonteante, e tem a minha rubrica, e a rubrica da pessoa, depois deixo-se na mesa, eu não digo que tomo o cartão, deixo-se na mesa e mudo de mesa e fica lá o cartão. E há sempre alguém que se põe a ver se a tinta mudou quando se introduziu, não sei o que, e acaba por guardar o cartão e fica com o cartão de visita, porque em termos de máquina é importante. Portanto, para esta solução que eu fiz foi, depois de baralhado, aproveitando o enseio de mostrar, não há dúvida que as cartas estão todas ao acaso, vejo, neste caso estavam assim, a primeira e a última. E vejo descaradamente, ou seja, não me importa que haja alguém que repare que a primeira era um 312, eu não estou a olhar para isso. Portanto, descaradamente as pessoas estão a ver as cartas que passam, não vão fixar-se aqui tanto. E na verdade está aqui, e a última é que mais discretamente vejo, e vejo que eram 312 e um 312 de copas. O teu signo é um pretexto para que, eu utilizo este pretexto, eu utilizo em qualquer outro, é um pretexto para que a previsão não seja automática, que seja pensada. E por isso eu me escrevo, vais colocar este cartão, vai conforme o tipo de avontade que se tem na altura, vais colocar este cartão entre o 312 de copas e o 312. Dobro a previsão, e a rubrica é um... com a justificação de que o cartão não pode ser trocado, eu nessa altura tenho sempre outros cartões na mesa para dar essa hipótese. Coloco onde seja colocado, porque quando eu vou mostrar o sítio onde está colocado, com o fim de mostrar deste lado está a minha assinatura, e do outro lado, e neste momento ao fazer assim para mostrar o outro lado do cartão, coloquei, ele estava nesta posição, e passa a estar em contacto com o 312 que estava em cima, neste momento. deste lado, a outra assinatura. E portanto, é lógico... É capaz de repetir outra vez que não... Portanto, o cartão está entre, neste momento, entre o cinto de espadas e a dama 2. Pouco, em qualquer lugar. E aqui está um 3 vermelho e aí embaixo também. Sim, sim. Quando eu abro para mostrar o cartão, o cartão não foi trocado, porque aqui tem uma assinatura. Mas não faço assim, porque senão depois, lembro que fizesse assim, depois mostrava e ficava outra vez entre estas duas. Isto não me interessa. Não, arrasta-no, não é? Não, não. Apenas mudo isto para virar o cartão do lado lá, para mostrar a assinatura que está do outro lado. Faço assim e mostro a assinatura que está do outro lado. E neste momento o cartão passou a estar ao lado da vermelha. E agora a outra, pronto. E pronto. Portanto, assim. Pronto, e está este. Agora, quando ponho em cima, fica logo a outra. Pronto. O pretexto da assinatura é para justificar este movimento. De mostrar do outro lado. Portanto, ao abrir, está entre duas cartas. Eu prefiro, em vez de mostrar logo a previsão, mostrar primeiro as duas cartas. E especular acerca do cartão que se dissesse preto e vermelho. Não. Só há três hipóteses, mas 30% mesmo assim era uma coincidência. E deixo ficar o cartão. Aqui tive que terminar, mas isto não é para ser feito assim. Está feito na mesa. Há sempre alguém que pega logo para ver se eram, de facto, duas vermelhas. E não só. Há duas vermelhas, como as próprias cartas escritas. Mas deixo a pessoa. Ela, livremente, é que vai dizer. E se alguém abrir, eu digo. Leia, leia. Leia, leia, leia. Leia, leia. Leia, leia. Leia, leia. Leia, leia. Leia, leia. Baseado nessa ideia, esse movimento, isto não é nada com cartões de visita, mas, este movimento, eu utilizo num grupo, talvez 70 anos já tenha feito isto alguma vez lá na minha reunião, que é onde, quando eu faço mesa, o utilizo muito. Porque aquele movimento com o cartão de mostrar assim realmente as cartas engana até mesmo no desvisto. É um dos movimentos que eu gosto mais profundo.